E o programa de hoje vai falar sobre insônia, dificuldade de dormir, dificuldade de adormecer, você dorme e acorda no meio da madrugada, você desperta muito cedo, você está dormindo poucas horas, muito disso é o desequilíbrio do seu metabolismo. A insônia é uma queixa extremamente comum hoje nos consultórios, poucos sabem que a insônia é um sintoma de desequilíbrio seu, que a gente precisa pesquisar onde está esse desequilíbrio. É especialmente o efeito colateral de condições que estão aparecendo no seu corpo e aí você precisa tratar a causa dessa doença. As pessoas precisam saber se ela não dorme, o que está errado com ela, se está errado alguma coisa. A gente sempre faz uma pesquisa se o problema dessa pessoa está no coração, se o problema dessa pessoa está no fígado, está no rim. Quem é o órgão responsável que está desequilibrando o seu sono? Se você quiser fazer uma pergunta a respeito de insônia, liga aqui na rádio 3262-4490. As pessoas reagem de forma variada na questão da insônia, procuro diretamente medicamentos de tarja preta para dormir a noite toda. O remédio de tarja preta é vendido assim porque ele tem grandes efeitos colaterais, eles são muito fortes e vão te trazer outros problemas de saúde. Normalmente, o que é prescrito são os remédios à base de bromazepam, que é bromo e esse bromo é um grande tóxico para a sua vida. É indicado o bromazepam, esse sal, é indicado para pânico, para ansiedade, para dependência de álcool, para quem usa heroína, morfina, alívio e ele dá muito alívio de sintoma para quem faz uso desequilibrado do álcool e ele ajuda a dormir, né? Os bromazepam tem uma gama de efeitos colaterais muito grande, por isso que ele é controlado pelos médicos, né? Ele traz no decorrer do dia sonolência, ele não deixa você dormir o sono REM, que é o sono que faz você realmente descansar, é aquela frequência aonde você realmente descansa. traz prejuízo na função motora, pode levar você para depressão, então você pensa de estar resolvendo o problema da insônia e você vai levar outra doença possivelmente ocasionada aí pelo tipo de remédio. A capacidade de aprendizado fica prejudicada, começa a ter problemas relacionados à memória, né? A dificuldade de registrar informações, da déficit cognitivo, da dificuldade para você aprender, taquicardia, enfim. Então há muito problema de saúde, é melhor você tentar resolver o seu problema de insônia do outro lado, né? Corrigindo aquilo que você está sentindo de errado na sua vida, na sua alimentação e então usar a suplementação, vitaminas e minerais para poder se equilibrar. Eu atendo em três consultórios, no Jardim São Paulo, na Vila Madalena, em Bragança Paulista, central de agendamento é mesmo, o telefone é o 2977-1088. Se você tiver algum problema de insônia, trate a causa da sua doença, não tome remédio para insônia, venha resolver o seu problema de saúde, que aí dá tudo certo. 30% dos tratamentos a longo prazo, os bens, os diazepínicos, né? Os pacientes desenvolvem formas de dependência desse remédio e precisam cada vez mais de doses elevadas. Então, muito cuidado, não faça de tudo para não entrar em problemas de remédios para dormir. Tem uma pessoa na linha, pois não? Bom dia, doutora. Bom dia. Eu não consigo ouvir sua pergunta. Abaixa o seu rádio. Deixa eu baixar. Abaixa o rádio e a gente conversa por telefone. Pode falar. Desde cinco anos que eu considero que eu tenho insônia, se eu venho de alguma alimentação, porque eu não consigo dormir mesmo. Eu fico, eu dormi mais quando eu durmo. Você tem dificuldade, pera um pouquinho, você tem dificuldade para dormir ou dorme e acorda? Quando eu durmo e acordo, muitas vezes eu nem durmo, faço batido. É assim, fico quase acordado ou não consigo dormir mesmo. Tá, você... Eu tenho interesse em sofrimento. Eu já tenho problema de pulmão, já tenho problema de rinho. Tá certo. E eu tenho também um pouco de problema de coração, por lá. Tá, isso eu vou te dar mais ou menos uma noção do que está acontecendo e a gente conversa pelo rádio. Obrigada. Muito obrigada. Então, é o seguinte, tem algumas pessoas que têm uma grande dificuldade de produzir a base do componente para o sono, que chama-se melatonina. A melatonina, ele é o responsável pela sua condição de você adormecer. Então, eu tenho que produzir melatonina para poder dormir. Vamos dar um passo para trás, como se a gente estivesse subindo uma escada. Então, o meu problema maior está lá em cima, o topo. Eu não durmo. Vamos um degrau antes disso. Quem não produz serotonina, não produz melatonina. Para você dormir, você precisa de um conjunto de nutrientes específicos. Você precisa produzir um aminoácido chamado triptofano. Você precisa de associações com esse aminoácido de vitaminas, por exemplo, AB3, AB6, para que você consiga produzir a serotonina. Quem não produz serotonina, não produz melatonina. Vamos descer mais um degrau. Se essa paciente tem uma deficiência de consumo de vitamina B3, de vitamina B6 e da própria formação do triptofano, ela não vai dormir. Ela vai precisar tomar um remédio para se dopar para poder dormir. Então, o que a gente faz em condições como essa? A gente vai avaliar o que está faltando na vida da pessoa. Quem tem problema já tem uma outra situação, um outro degrau para trás. É o seu próprio sistema gastrointestinal. O tecido do nosso intestino, que são os enterócitos e os colonócitos, eles são responsáveis pela produção da serotonina corporal. 95% da nossa serotonina corporal, ou seja, do pescoço para baixo, é produzida pelo tecido do intestino e delgado e grosso, por consumo de fibra. Se essa nossa paciente tem um problema na produção da serotonina corporal, ela não tem estimulação para a produção da serotonina cerebral. Ela não vai dormir. Ponto. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida 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 A rádio que muda a sua vida